É, é na casa das bruxas aqui, na casa da bruxa, onde está o ultimo arterpato. Que droga, mano. Aqui é a casa da bruxa? Não, aqui é a mina. A parte inferior, a câmera oculta aqui. Pegar um lugar bem escondido. Pode aparecer, tá, portal? Quando você quiser. Deixa eu botar mais em cima, não é? Vamos lá. Peraíba. Vamos lá. Obrigado. Vamos dar um oito para a Freya. Não consigo dar oito para a Freya. Acho que ela deve sair ainda atrás do Balder. Para ver se encontra ele. No momento da storyline do jogo que eu ponho. Realmente não tinha nada para fazer aqui. Eu fiz a chave para aquela outra câmera. E já estava lá na própria ponte. Então era só abrir e entrar. Não faria sentido voltar. Agora só não lembro onde que está. Tira certinho aqui. Eu vou olhar na frente. Ah, para a esquerda. Eu acho que ela caiu daqui. Deixa eu ver de novo. Eu acho que ele está em cima. Eu acho que ele está em cima. Eu não peguei esse não. Cara, eu não peguei esse. Quer ver se dá para trocar por alguma coisa? Que triste. Bom, vale do 100% agora. Contra Fortes ficou faltando um povo, mano. Deixa eu ver. Contra... Fortes... Fortes... roe... ... ... ... Outa louca. 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 Outa louca.